Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para retratar como está a sua situação econômica e financeira e essa empresa que esteve na mídia durante todo esse mês de agosto, principalmente no começo de agosto, quando dá sua privatização. Estamos falando aqui da Companhia Paranaense de Energia, a Coppel. A Coppel, uma das empresas de energia que ainda estava na mão do Estado, na mão do governo do Estado do Paraná e que agora foi privatizada. Todo esse processo de privatização, na verdade, já vinha se desenhando há tempo, desde quando a Coppel praticamente revendeu, colocou na mão do mercado, o seu braço de telecom, que é a Coppel Telecom, que foi vendida e passou a ser Liga Telecom. E agora, enfim, saiu também a privatização da Coppel. Mas para que a gente possa contar essa história, para você entender tudo o que vem acontecendo com a Coppel, deixo primeiro agradecer aqui aos nossos inscritos que participam aqui do canal e me mandaram a sugestão da Coppel. A começar pelo Leopoldo João Zimmermann. Ô Leopoldo, que bom ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão e também o João Rafael Cavalcante. João Rafael, que bom também ter você conosco, uma honra poder atender a vocês. Mas caso também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui. O canal Silas Negrafin manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas para a gente poder entender todo esse processo aqui da Coppel, vamos rapidamente aqui só recontar essa história aí, para você entender como que funciona todo esse processo. Tudo começa lá em 1890, quando começa a chegar a energia elétrica no estado do Paraná. E a energia elétrica que vinha para o Paraná, ele vinha da Companhia Água e Luz do estado de São Paulo. Até que em 1901 foi instalada a primeira termoelétrica na cidade de Curitiba, que na sequência foi assumida pela família Auer. Mas isso durou pouco tempo, porque já em seguida, toda essa parte de geração de energia elétrica já foi transferida para a Brasília High Oils, que é uma empresa internacional inglesa que veio aqui para o Brasil para explorar o serviço de energia elétrica. Na sequência, daí ela já sai da Brasília e vai agora para a Companhia Força e Luz do estado do Paraná. E a partir desse momento já passa a ser comandada pelo estado do Paraná, como serviço prestado pelo estado do Paraná. Bom, com isso, a Companhia Força e Luz do estado do Paraná, aí ela vai se desenvolvendo até que cria-se dentro do governo do estado do Paraná, um outro departamento para cuidar, não só da parte de energia, como também da parte de águas, que era o departamento de águas e energias do estado do Paraná. Mas isso foi até o ano de 1954, quando então foi criado pelo governo Bento Munhoz da Rocha Neto a Copel. Então, como empresa, a Copel surge mesmo no ano de 1954. E já na sequência, no ano de 1963, já começa a operar a sua primeira hidrelétrica, que é a Chupim 1, e depois na sequência já uma termelétrica, que era a Figueira. E aí, na sequência, vai criando outras hidrelétricas dentro do estado do Paraná, como o Salto do Iguaçu, e depois, na sequência, Parigô de Souza. E a partir daí, vai instalando outras hidrelétricas no estado do Paraná, e não só na parte da geração de energia, mas também, principalmente, a parte de transmissão e a parte da distribuição de energia. Em 1994, a Copel se transforma numa SA de capital aberto. Então, é uma das primeiras empresas do setor de energia a ter o seu capital aberto aqui no Brasil. Em 1998, também é autorizada a atuar como Telecom. E aí, na sequência, é criada a Copel Telecom. Chegando em 1999, também passa já a fazer os seus primeiros investimentos em energia eólica, e investimentos esses que foram ampliados até o ano de 2011, quando adquirem um parque eólico lá no Rio Grande do Norte. Em 2016, passa a atuar também na distribuição e transmissão de energia em outros estados, e passa a ter, dentro do Rio Grande do Norte, 30 usinas próprias de geração de energia. Em 2021, é feita a venda da Copel Telecom, é privatizada a Copel Telecom, e aí a empresa fica focada na parte de energia. E ali já dando os indícios de que estava sendo preparada a sua privatização. Privatização é essa que ocorreu agora no começo de agosto, quando o governo do estado do Paraná vende as suas ações, coloca as suas ações no mercado, e vai ficar com uma participação minoritária de aproximadamente 10%, mas com esses 10%, ainda com um voto preponderante dentro das assembleias. Só para ter uma noção, o governo do estado do Paraná tinha entre 69% das ações ordinárias e 6,89% das preferenciais. Então ele vendeu grande parte dessas ações. Quem vai ficar hoje como majoritário dentro da Copel é o BNDES, que ainda permanece com 12,4% das ações ordinárias e 31% das ações preferenciais. Então o BNDES passa a ter hoje uma participação preponderante na condução da Copel ainda como um acionista majoritário, já que o governo do estado abriu mão dessa condição. E com isso, então, as ações do governo do estado do Paraná foram postas no mercado. Para saber agora como que vai ficar toda essa distribuição das ações, a gente vai ver na sequência como que vai ser agora a gestão da Copel a partir do momento que ela passa a ser uma empresa privatizada. Mas estamos trazendo aqui as informações antes da privatização, as informações do dia 30 de junho, quando da publicação do balanço do segundo trimestre. E trouxe para vocês aqui os balanços 2019, 2020, 2021, 2022, e do balanço do primeiro semestre do ano de 2023. E através dos números, vamos entender o que é a Copel S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Paraná e S.D. Energia S.A. Copel, referentes aqui a 2019, 2020, 2021, 2022, os quatro últimos exercícios e mais o primeiro semestre agora desse ano de 2023. E para que possamos entender o que é a Copel através dos seus números, vamos começar aqui pelo ano de 2019. a Copel era uma empresa de 38 bilhões de reais, é tudo aquilo que tinha dentro do patrimônio da empresa no ano de 2019. E naturalmente que aqui, nesse tipo de setor, nós vamos ter aqui um ativo não circulante relativamente alto, até porque no realizável a longo prazo, são classificados os chamados ativos financeiros de concessão. O que é o ativo financeiro de concessão? Todo serviço de energia, toda prestação de serviço de energia, ela é uma concessão. E aí, consequentemente, a empresa tem um prazo para explorar essa concessão, que depois vai sendo renovado. E esse prazo, ele representa um ativo financeiro para a empresa, que caso a empresa queira vender, por exemplo, uma hidroelétrica, que é o direito de explorar aquela hidroelétrica, ela pode vender pelo prazo que ainda falta para a exploração daquela hidroelétrica. E assim por diante. Já no imobilizado, nós temos o quê? Todos os equipamentos, todas as instalações, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E no intangível, também é classificado, esses ativos de concessão também são classificados como intangível. Por quê? Porque eles são um bem de natureza incorpórea. E naturalmente que nós temos também, no caso da Compel, investimentos que são as participações que ela tem, por exemplo, quando montam uma estrutura lá no Rio Grande do Norte para explorar a energia eólica, então é um investimento que ela está fazendo fora da atividade dela, aqui onde ela atua, e já fazendo um outro investimento para trazer também recursos para dentro da empresa. E o capital de dinheiro mesmo, ele se localiza aqui nesse ativo circulante, onde nós temos aqui 7 bilhões, 909 milhões, lá em 2019, sendo que a empresa fechou o ano com 2 bilhões e 944 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca, aplicação, e 4 bilhões e 358 em contas a receber. Já os demais ativos circulantes e outros créditos, vamos ter aqui impostos a recuperar, bem como também vamos ter aqui o estoque para utilização da empresa, não para revenda. Chegando já no ano de 2020, a Copel pula para 46 bilhões de reais. E desses 46 bilhões reais, nós percebemos aqui no ativo circulante o crescimento, que foi para 11 bilhões e 407 milhões. Aumentou o volume de dinheiro em caixa para 3 milhões e 200, e aumentou também o contas a receber, que foi para 5 bilhões e 100. E nesse ano aqui, a empresa já registra também os chamados ativos destinados à venda, como, por exemplo, a Copel Telecom, que foi posta à venda. Já em 2021, a empresa pula agora para 49 bilhões e 577 milhões, sendo que esse aumento aqui se dá também aqui no ativo não circulante, com aumento aqui no imobilizado e aumento também no intangível, novas concessões que a empresa obteve nesse ano de 2021. E o capital de dinheiro praticamente permaneceu estável, com 11 milhões e 100, 3 milhões e 400 em caixa, e 5 bilhões e 788 em contas a receber. Já para 2022, a Copel permanece estável, com 49 bilhões e 703, e o capital de dinheiro reduziu para 9,327. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 2,678 bilhões, diminui também o contas a receber, que agora fecha em 4,798 bilhões. Naturalmente que essa queda de capital de dinheiro, depois ela vai ter que ser comparada, se houve também a redução do endividamento, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Já no ano de 2023, agora em junho, véspera da privatização, a empresa registra um ativo total de 54 bilhões, e o capital de dinheiro volta lá para os 11,1 bilhões. Aumenta novamente o volume de dinheiro em caixa para 4,4 bilhões, e aqui uma certa estabilidade no contas a receber, fechando com 4,710 bilhões. Portanto, a Copel, que era uma empresa de 38 bilhões, foi para 46, 49, 49, e agora 54 bilhões é o patrimônio da Copel. Olhando agora a parte de endividamento, que vai ser registrada no passivo circulante de dívidas em curto prazo, passivo não circulante de dívidas em longo prazo, e o total do endividamento. Lá em 2019, a dívida total da Copel era de 20 bilhões de reais, o que equivalia a 54,1% de todo o seu patrimônio. Já em 2020, o endividamento sobe para 26,534 bilhões, com obtenção de mais financiamentos de longo prazo. Nós também notamos aqui um aumento nas dívidas em curto prazo, e a dívida total fechou em 56,7%. Em 2021, 27 bilhões era o tamanho da dívida da Copel, e o peso dela passou a ser agora de 55,2%. Chegando em 2021, 28 bilhões a dívida, 57,5%, e agora esse ano, até junho, a dívida passou já dos 30 bilhões, 31 bilhões, 996 milhões, com 59,2%. Portanto, o endividamento que era de 54, foi para 56, cai um pouquinho para 55, sobe para 57, e agora sobe para 59%, uma dívida aqui que ela vem em crescimento ao longo desse período. E todos esses investimentos na Copel, naturalmente, que são para gerar resultados. E os resultados são observados aqui, pela DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, onde a Copel registrou em 2019 um faturamento, uma receita de vendas dos seus serviços, de 15,8 bilhões de reais. Em 2020, o faturamento subiu para 18,6 bilhões. Em 2021, 23,9 bilhões. Em 2022, o faturamento recuou para 21,9 bilhões, e agora, até junho, acumula praticamente ali 11 bilhões em faturamento, projetando o faturamento em 22 bilhões para 2023. Mais importante do que esse faturamento, é essa linha de baixo, lucro líquido do exercício. E no lucro líquido, lá em 2019, a Copel registrou 2 bilhões de lucro, em 2020, 3,9 bilhões de lucro, chegando em 2021, 5 bilhões, até porque ela registrou aqui, resultado das operações descontinuadas, principalmente os ganhos obtidos na venda da Copel Telecom, que agora, pelo seu nome, liga. E em 2022, o lucro cai para 1,149 bilhões, e agora, em seis meses, acumula um lucro de 943 milhões, projetando um lucro de pelo menos 1,8 milhão, 1,9 milhão de lucro, que está sendo projetado para 2023. Olhando agora os índices de liquidez nesse quadro aqui, eu trago para vocês a situação financeira da Copel, começando pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ele sai com índice de 0,91, aumenta para 1,04 lá em 2020, volta para 0,99 em 2021, cai para 0,91 e agora fecha em 0,88. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a Copel dispõe de 0,88. Quer dizer, com aquilo que tem, não paga todas as dívidas. Mas como grande parte das dívidas é de longo prazo, então nós vamos focar no gráfico ao lado, a liquidez corrente, que é o dia a dia. E aí, nesse índice de liquidez corrente, ele já vem com números bem melhores. 1,48 lá em 2019, cai para 1,18, volta para 1,40, cai para 1,30 e fecha agora em junho com 1,47. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a Copel dispõe de R$ 1,47. Paga e sobra, tranquilo na situação financeira. Essa liquidez geral, que ficou abaixo de 1, ela seria perigosa quando a liquidez corrente também fica abaixo de 1. Mas como a liquidez corrente está acima de 1, está com 1,47, mostra que a empresa vem ali com a situação financeira extremamente controlada. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós temos ali o tamanho e o comportamento da dívida da Copel, que sai com 54,1, sobe para 56,7, recua para 55,2, sobe novamente para 57,5% e fecha agora em junho com 59,2%. De tudo que a Copel tem, ela deve 59,2%. Nesse outro quadro, temos aqui os principais indicadores da rentabilidade, a começar pela margem líquida. O que é a margem líquida? É quanto sobra de tudo aquilo que a empresa gera de receita. Pagando custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava em 2019 13%. Em 2020, 21%. Em 2021, manteve 21%. Em 2022, essa margem cai para 5,2% e esse ano vem trabalhando uma margem de 8,7%. Já a rentabilidade do ativo é o ganho obtido em relação a todo investimento feito no ativo da empresa, que sai com 5,4%, sobe para 8,4%, sobe para 10,2% e agora em 2022 fecha com 2,3%. O terceiro gráfico ali, ele retrata mais a questão dos acionistas. Quem tinha as ações da Copel, quanto que ganhou em cada exercício. Lá em 2019, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 11,7%. Em 2020, 19,3%. Em 2021, 22,8%. E esse ano de 2022, tiveram ganho de apenas 5,4%. Não trazemos aqui os números de 2023, porque esses dois índices, nós trabalhamos eles com critérios anualizados. Então, paramos aqui em 2022, com ganho para os acionistas de 5,4%. Nesse quadro aqui, também temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Copel vale patrimonialmente R$ 7,34. Porém, essa ação é vendida a R$ 8,83, principalmente depois da privatização. O que dá um ágio de 20%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, de 1 em 20, quer dizer que as ações são vendidas com ágio de 20%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 0,65. O que dá uma rentabilidade para o acionista de 7,36%. Dividendos por ação. Em 2022, a Copel distribuiu a título de dividendos R$ 0,84. A relação preço barra lucro fecha em R$ 13,58, mostrando que, ao comprar as ações da Copel, os acionistas vão levar em torno de 13 anos e meio para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados. Destacando que, quanto mais alto o for esse índice, mais caro é a ação. Quanto mais baixo o for esse índice, mais barato é a ação. Free float. 56,92% das ações preferenciais estão disponíveis no mercado, fora da mão dos controladores. E no caso das ações ordinárias, 17,8%. Claro que agora, com a privatização, esse número aqui vai ser alterado até pela saída do governo do estado do Paraná do controle da empresa, colocando mais ações em circulação no mercado, o que nós vamos ver na sequência como que esse número vai fechar. Mas, enfim, vamos trabalhar aqui com a ação preferencial 56,92%. Tag along 100% quer dizer que se a Copel fosse vendida, se fosse vendida totalmente, né? Seria garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que fosse dado para os majoritários. Também nesse quadro aqui, eu trago aqui como que vem se comportando o valor das ações da Copel nos últimos cinco anos. Lá em 2018, olhem só, uma ação da Copel era vendida a R$ 2,20. E durante 2018, 2019, até chegar a 2020, a ação foi subindo uma montanha, chegando ali a R$ 7,68. Quando veio a pandemia, deu aquela caidinha ali que você vai ver no comecinho do gráfico ali, caindo para R$ 4,80, e depois volta a subir novamente e começa a trafegar na faixa entre R$ 6 e R$ 7,00 durante todo o ano de 2021. Em 2022, fica trafegando entre R$ 7,00, chegando a bater em R$ 8,00. E agora em 2023, quando já foi anunciado ali a questão da privatização, você vai ver que no final do gráfico ali, a montanha começa a subir novamente, combinando com a cotação, no dia da gravação desse vídeo, de R$ 8,83. Então, por aqui você vê quando que as ações da Copel tiveram o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Copel S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, a Copel, companhia paranense de energia, que agora passa a ser uma empresa privatizada e vai ter o seu controle totalmente diluído. Aí o mercado ressaltando, mais uma vez, que o BNDES ainda fica com uma participação significativa dentro da composição do capital social da Copel. E através dos números ali, vimos como que vem sendo o desempenho da Copel ao longo de todo esse período. E aí agora, com a nova gestão, vamos ver como que os números vão se comportar daqui pra frente. Claro que vai mudar muita coisa, muita reestruturação, inclusive já está tendo programa de demissão voluntária, enfim, o normal dentro de uma troca de gestão, né? Então isso aí a gente vai ver os efeitos nos próximos balanços, né? Principalmente no balanço lá de dezembro, quando começam a surgir os primeiros efeitos, e a partir do ano que vem, né? E todo esse acompanhamento a gente vai ver através das demonstrações contábeis da Copel. E essas demonstrações que nos trazem todos os números da Copel, naturalmente que merecem uma análise, merecem uma interpretação pra gente poder verificar o que está acontecendo com a empresa. E esse processo de análise você pode aprender, é muito simples, muito fácil de aprender. No dia 29 de setembro, uma sexta-feira, nós vamos realizar o curso de análise balanços para investimentos das 19h até as 22h, 3h de curso online, presencial, porém à distância, onde vamos repassar pra vocês aqui todo o embasamento pra que você possa aprender a fazer todo o processo de análise de balanços. E ao fazer esse processo de análise de balanços, você vai poder identificar se uma empresa está vindo bem ou não, né? E esse curso é naturalmente com vagas limitadas, porque a plataforma não comporta muita gente. Então, nós estamos aqui já lhe convidando pra participar. E pra participar é fácil, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela. E aí a gente já lhe manda a fecha de inscrição e garante a sua vaga. E o custo pras três horinhas com direito ao material de apoio de apenas R$40. Apenas R$40 para três horas de curso de análise de balanços. Mas caso você queira fazer no seu tempo, dentro da sua disponibilidade de tempo, tranquilo. Nós temos também esse curso lá na plataforma Hotmart, o curso gravado lá na plataforma Hotmart, onde você também poderá fazer o curso no seu tempo e dentro da disponibilidade que você tem. E para tanto, nós temos aqui no vídeo, na descrição, nós temos o link de acesso ao curso de análise de balanços e de valuation lá na plataforma Hotmart. Então, vou ficar esperando vocês no presencial ou no gravado. Estarei sempre à disposição de vocês pra repartir todo esse conhecimento e transformar esse conhecimento em informações que possam ser úteis pra você na hora de escolher as empresas nas quais pretendem investir. Por quê? Investir é uma coisa séria, já que ganhar dinheiro é complicado. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de investir. Pra quê? Pra aos pouquinhos ir construindo o nosso patrimônio e lá na frente termos uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos pra vocês. Música Música